Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Demogorgon! Sim, tem um tempinho que eu não trago ele aqui no canal, ele é um dos meus killers favoritos, tá bom velho? Não vem me zoar não, tá bom? Ele é um dos favoritos, velho. Vou fazer o que, mano? Vou fazer o que, velho? E eu amo esse killer, amo o gameplay dele, trouxe duas partidas incríveis pra você e tô aqui com essa build, tá bom? Porque a buildzinha que eu usei pra esse vídeo é a forma que eu jogo com ele, é usando essa build, tá bom? E ela consiste no barbecue em Chile. Toda vez que engancho um survival, eu vou esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack, a cada survival é diferente que engancho. No total de 100%, então eu consigo o dobro de bloodpunch e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Shadowborn, tá bom? Pra aumentar o meu campo de visão. Eu não usava esse perkzinho pra ele, mas aí eu fui botar esse perk e eu nunca mais tirei, mano. Que delícia usar o Shadowborn no Demogorgon, na moral, velho. Aqui eu vou com o Save the Best, que pra mim é o melhor perk pra ele, tá bom? E basicamente, quando eu dou hit alguém, eu ganho uma stack e eu tenho um total de 8 stacks e a cada stack que eu vou acumulando, mais rápido eu recarrego a minha arma depois que eu dou hit alguém, tá ligado? Então, é bem interessante e esse perkzinho é bom porque quando eu dou dash em alguém, eu não ganho stack. Mas caso eu bater na obsessão, eu perco 2 stacks, mas com o dash não, tá ligado? Então, sempre que eu achar obsessão, é só eu dar dash nela que eu nunca vou perder stack e assim eu acumulo as 8 stacks e eu nunca mais vou perder elas. Então, é muito bom. É um dos killers que mais funciona o Save the Best e o Demogorgon, mano. E aqui eu vou com o Enduring, que diminui o stun de palet em 50%. Como com ele, eu rusho bastante palet com dash, com hit e tal, então o Enduring funciona muito bem. Eu acho que o killer que melhor funcionou no Enduring é no Demogorgon, tanto que eu acho que é só nele que eu uso e é muito bom, velho. Aqui eu vou com o Mews Gut, tá bom? Que basicamente, quando eu erro um dash, eu tenho um cooldown menor, eu consigo voltar mais rápido a andar pra poder dar hit, tá ligado? Porque geralmente quando você erra o dash, você tem esse cooldown e esse addon faz que o cooldown seja menor, além de eu também poder botar um portal a mais usando esse addon, mano. E aqui eu vou com o Blackheart, que tem a mesma função do Mews Gut, tá bom? Então, os dois stackam, tá ligado? E aí fica muito bom, o cooldown fica bem menor quando eu erro, porque eu arrisco muito o dash, mano. Então, esses dois addons aí são pra mim os melhores pra ele, tá ligado? Porque o resto é tudo addon de portal, então, né? Lembrando que nessa gameplay eu vou jogar da forma que eu geralmente jogo com ele, eu não uso o portal, tá bom? Vocês vão ver que dá pra ganhar com ele não usando os portais, que é bem mais difícil, mas dá pra ganhar. É a forma que eu mais gosto de jogar, porque eu acho mais divertido, mais desafiador. Mas no próximo vídeo com ele eu vou trazer usando bastante os portais pra você ver como é que é a diferença de gameplay que tem com ele, mano, fechou? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Carumpas, meu irmão. Sufocation pitch. Esse mapping aqui é muito grande. Eu acho que eu vou ter que usar os portais, velho. Eu vou ter que usar os portais, meu irmão. Calma, já vi gente aqui. Tem um cara ali. Opa. Ok. Amiguinha já dando mole aqui. Já tem outro cara aqui, eu vou voltar, porque senão ele vai fazer gerador, ele é obsessão. Não é, mas tem sprint burst. Então ela vai pegar uma distância, mas já eu consegui pegar ela aqui. Só, bora, amiguinha. Ela se travou inteira, ela se travou inteira. Já tá morta, já tá morta. Nice. Fazer assim, ó. Ah, não. Eu fiz isso com o Dead Hard, mas aí... Meio milhão depois eu lembrei que ela tinha usado sprint burst, então não tinha como bater o Dead Hard, né? A lenda. Eu sou uma lenda, velho. Já comecei sendo uma lenda, mano. Ok, eu vi que tem esse gerador aqui. O cara explodiu agora. Só vazado. Deixa eu ver se é obsessão. Vou fazer isso aqui. É obsessão, é obsessão mesmo. Fazer assim, tá vendo? Que aí eu prendo ela. E agora eu vou bater com o Dash pra poder... Pra poder não perder stack do Save the Bash. Uma obsessão é sempre com o Dash, que é GG, mano. Não tem como, velho. O Save the Bash nele é muito bom, porque você não perde stack, basicamente. Porque é só bater na obsessão com o Dash. Ela não esperava esse Dash tão rápido, só acertar o timing do Dash. O cara não tem reação nenhuma, então isso é muito bom. De verdade, meu irmão. Ó, os caras se relaram ali no gancho. Então, vou enganchar ela, vou voltar aqui, que eles vão estar por aqui. Meu foco é pegar as oito stacks o mais rápido possível. Então, acho que nós conseguimos. Só bora, vem pra cá, volta aqui. Qualquer uma que eu for agora não vai ser uma obsessão, então... Ligar o Dash. Pra tentar chegar mais perto um pouquinho mesmo, porque eu tô com a Dom pra isso. Liga de novo, pra ela tentar desviar, voltar pra minha direção. Ah, ok. Eu vou dar um hatezinho nela. É que agora a minha intuita é dar hate e vazar. Tá ligado? A não ser que ela faça caguinha aí, não. Ela foi embora, beleza. Vamos salvar o cara aqui agora? Eu quero deixar o máximo de gente machucada possível. Eu não pretendia derrubar, assim, deixar machucado. Eu não sei pra onde os caras foram agora. A Nia tá aqui. Eu vou ter que, infelizmente, ir nela. Ela acabou de ser do gancho, mas... Não vai ser tunelamento, porque... Né? Eu acabei de enganchar um cara. Dead Hard. Não tem, beleza. Eu vou deixar ela no chão. Eu vou voltar aqui, que eu já vi a Claudete salvando ela pelo buraquinho. Pelo buracoide. Ok. Agora eu vou na Claudetinha. Não deu, não deu, droga. Não, é que eu tava olhando pro lado aqui, mano. Cês tão loucos. Ok. Aqui eu consigo dar um hitzinho nela. Pode até bom ter feito essa caquinha aqui. Agora eu consigo um hit nela de buenas. Bom, ok. Vou ligar o dash. Pra daí ela fazer caquinha e tomar na churrupeida, mano. Dash não guarde. Mesmo com o Dead Hard conseguindo chegar nela. Demogorg é muito bom por causa disso, mano. Não tem nem como, velho. Não tem nem como, meu irmão. Ok. Agora eu vou enganchá-la aqui. E eu vou tentar ver o luto do Mab-Kill. Que eles vão estar todos se rilando. Tá vendo? Que eu deixei de gerar machucado. Isso aí foi pra ele não fazer no gerador e querer se rilar. Tá ligado? Que aí ninguém vai ficar em gerador. Quer dizer, talvez até fique. Mas o meu intuito é que eles queiram ficar se rilando. Já que eles estão perto um do outro. Tá, eu já vi o cara ali. O outro no gerador. Vou vim nessa mina aqui. Obsessão. Mas eu posso simplesmente dar um dashzão nela. Bom no baitzão. O dashzão assim de perto é complicado. Se tu errar o dash, tu vai embora, mano. É complicado, velho. Mas ok, a vida tem dessas, né, mano. Salvaram a mina lá. Terminaram o gerador. Eu não esperava de terminar o gerador agora, pra ser sincero. Mas ok, a vida tem dessas, mano. Fala aqui no ganchinho, que abraço a paz, que ela é muito boa. O cara passou por aqui correndo. Talvez ele tenha que querer se esconder, agachar de algum lugar por aqui. Então tem que ficar de olho, porque se eu achar ele, vai ser uma impressão de mapa incrível. Eles estão se rilando, pelo visto, então. Porque não se rilou lá. Até porque ele foi salvo, então. Se ele foi salvo e se rilou, quer dizer que eles... Não sei que eu apertei mil. Quer dizer que eles estão perto do gancho. Ok, a Nia tá lá. A Nia já morre se eu matar a Nia agora. Eu ganhei o game já. Tipo, what the hell. What the hell, man. Ok, miguinha. Ela tá morta, né? Dead Heart! Eu falei pra luzar mesmo, tá ligado? Ela me ouviu, velho. Daí ela usou, mano. Pode crer, pode crer, velho. Bom, ela já... Não, ela não morre, ela não morre. Eu derrubei ela que ela vem, mas eu não peguei. Então isso é muito bom. Ok, só bora. O jogo tá com os probleminhas. Aquele probleminha técnico, né, mano? Pera, eu confundi. Não é ela, era a Fang, velho. Eu não sei por que eu achei que ela era a Fang. Eu nem enganchei. Nem tinha enganchado aquela Nia ainda. Que engraçado, velho. Eu fui na Nia... Achando que ela tinha ido pro gancho, mas ela não tinha. Então foi uma leitura errada minha. Ela nem tinha ido pro gancho ainda. Então eu tinha que ter pego ela sim naquela hora. Foi uma vez play em mim, então. Por não prestar muita atenção, na real. Eu ia pegá-la agora se eu não erro, né? Agora ela não vai mais cair nisso. Aqui não tem como eu dou a dash, mano. Ah, só se fizer isso aqui. Perfeito, dash. Tem um cara naquele gerador lá. Eu vou chutar esse gerador aqui. Não vou pegar essa Fang. E vou vir aqui nesse gerador, mano. Porque aqui tá quase acabando também. Eu vou pra cá e volto. Beleza. Dá um hitzão com... Nossa, ela tá com um sprint burst. Ela foi pra muito longe, velho. O demogorgue é bom que o servidor é best porque eu dou um hit com oito stacks e eu já consigo dar o dash direto no cara, mas... O sprint burst meio que canta heroísmo, né, velho? Eles tão fazendo dois geradores muito perto. Aquilo não é bom eles fazerem, velho. Se quiser dar o gerador pra lá, vai sobrar só o gerador de trás de mim, pra cá. E aí eu consigo batalhar muito facilmente, tá ligado? Então não vale a pena. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu não tô nem usando o portal, né? Eu não uso mesmo o portal, velho. Eu gosto de jogar só no dash, é mais maneiro. Mas o portal é bem essencial, né? A mais nesse mapa. Bom, vou pegar essa Fang. que eu sei que ela não tem ideia, tá tranquilo. Daí ela vai e tem, né? Aí, meu amigo. Acabava o vídeo, velho. Aqui, acabaram o gen lá. Ela já morre. Eu precisei matar alguém agora porque os jogadores tão indo muito rápido. Então eu precisei aplicar aquela pressãozinha porque com três jogadores tudo fica mais fácil, mano. Tudo fica mais suave, velho. Vem pra cá, voltar. Ok. Vou bater nela. E aqui ela tá morta porque eu tô com oito stacks, mano. Vem, velho. Bom. Ok. Ela já... Não, é a segunda dela. Perfeito. Bom, agora eu vou vendo essa mina aqui, mano. Ela tá agachadinha no babico como se eu não fosse ver, né? É a lenda. É a segunda dela também. O cara acabou gerando lá. Oh, my God. Será que eu consigo dar um mindgame aqui nela, mano? Vou fingir que eu vim pra cá. Vou voltar. Talvez eu consiga. Ela tem dead hard. É. Ela não conseguiu usar dead hard porque ela achou que ela ia conseguir. Nice, então, mano. Só bora. Quase que eu não consigo enganchar a mina, mano. O bagulho tá bugadaço, velho. Você tá doido, mano. Bom, é a segunda dela. Tá todo mundo... Acho que todo mundo já morre no gancho, na real, velho. Tá. Ela tá correndo pra lá. Eu queria ir no cara que salvou. Tá vendo que eu matei a obsessão e eu tô com oito stacks. Agora não tem como mais eu perder stack. Eu não preciso ficar dando dash em ninguém agora. Só se, né, eu vou counter a looping e tal. Ela ficou aqui, ok. Fico pra cá. Vou voltar. Na real, eu tenho que cortar pro outro lado. Eu não achei que ela fosse tacar, na real. Eu ia só cortar pra esse lado porque... Vê se ela tem como eu dar o dash nela. No outro não tem. Vou pegar ela, né, que foi ela que eu achei. Mas ela vai ter dash e pá. Não, não tem dash. Então ela tá morta, né, velho? Perfect, man. Perfect. Só bora, amiguinha. Toma aí. Beleza? Agora eles vão querer ficar se rilando lá. Mas eu tô com oito stacks. Eu consigo chase bem mais rápido por causa disso. Ainda mais que eles estão numa dead zone lá. Não sei se tem palestra na real. Um só vai conseguir rilar. A não ser que eu chegue no dash já diretão. Ok, ele nem conseguiu não se rilar. Perfeito. Eu vou na Nia. Vou na Niazinha. Deixa eu ir embora. A Nia foi que saiu do gancho agora, né. Então eu vou na Nia e você vai. Perfeito. Ela não esperava eu voltar nela. Deu de cara no bagulho. Então GG, mano. Perfeito, velho. Agora eu vou enganchar essa menazinha e vou tentar achar a Nia. Vamos ver se a gente acha, mano. Corre, corre, corre. Ela também já morre. Três ganhos em cada. Caso eu ache a Nia. Nossa, ela campeou a check. Pode cair. Será que eu consigo... Ah, ela não vai nem tentar. Porque a check, se o cara ficar ali, não tem como tu pegar ele, não. Sem quebrar a palestra. Por isso que é a maior palestra do jogo. Tu tacar o que ele era obrigado a quebrar, senão ele não vai te pegar nunca. Ela vai voltar e vai tacar. Então eu vou dar o 10. É muito previsível, mano. Já vi como é que ela joga. Ela campeou o pallet, então eu falei. Ela campeou a check e ela vai campear os outros também. E não deu... Não deu outra. GG, partidinha nice demais. Só pra falar que eu não usei portal, mano. Só pra falar. Ah, se você não usou portal... Não, usei... Cala, cala. Aqui. Se liga, mano. Olha como é que eu usei, velho. Pelo amor de Deus, né, mano. Aqui. Cara, eu só ganhei por causa disso. Ok, bora lá. Bora lá, velho. O melhor mapa pra survival, na minha opinião, é esse aqui. Ele tem loops muito forte, então ele é excelente pra survival. Ele sempre tem looping forte, tá ligado? Ele não depende muito do RNG, porque ele sempre vai ter lugares muito fortes. Uma jungle gym do lado de uma check, tá vendo? Isso aqui é absurdo de forte. Não tem como, velho. Tem que estar o lag aqui. Tá tranquilo o lag. Tá suave, mano. Bom, ninguém é lá. Ah, ok. Eu sabia que geralmente nascem pra cá mesmo. Por isso que eu achei que fosse ter gente aqui, mano. Ok, um cara aqui já. Pulou sem mais nem mesmo. Vou dar um walkzão aqui pra ele não esperar, ok. Será que ele já vai tacar check? Só vou pulando, ok. Ele fez o looping certo, mas eu consegui ler o que ele ia fazer. Aqui já vai primeiro hit. Eu não sei se vale a pena ficar nesse cara, na real. Ficou pra cá. Vou voltar aqui pra lá. Já que eu sou um demogorgon, eu consigo pegar ele aqui. A não ser que o gerador me atrapalhe. Perfeito. Se ele corre pra janela, ele ia ser um probleminha. Mas talvez eu não conseguisse pegar ele. Vou sair pegando, que eu acho que não tem ninguém aqui, velho. Xzinha bem rápida, mas como os geradores são muito desequilibrados, eu vou acabar tomando algum gerador por aí. Já vão acabar algum gem, mano. Certeza, velho. Vamos botar ele aqui, mano. Só bora. Ó, eles pediram o gerador lá. Tem um cara lá em cima. Outro naquele gerador lá. Eu não sei se eu vou lá ou vou em cima, mano. Eu acho que eu vou aqui em cima. Porque lá... Ó, eles vão acabar aqui, mano. Eles vão acabar, só que eu vou tentar pelo menos chegar ao ponto de conseguir um hit nos caras. Ah, ele correu pra lá. Ah, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Eu vou vir aqui, ele vai pra lá a janela. Nossa, eu consegui um hit nele dali. Perfeito, mano. Ele continuou aqui? Morreu. Nice. Quando você consegue o hit aqui, é maravilhoso, velho. Se eu tivesse com mais stack ainda, ele fez de merda. Talvez, tipo, ele conseguisse... E sair correndo pra lá. Mas mesmo assim, eu conseguiria conterar. Só que ele fez uma jogada pior, que eu peguei ele mais rápido do que eu deveria, tá ligado? Bom, ok. Ganchinho nele já, só bora. Eu vou vir aqui, que eu acho que tem gente aqui. Vão estar salvando o cara lá, mas eu não ligo. Vão estar acabando aqui, perfeito. Vamos ver se é obsessão. É obsessão. Então agora é hora de dar o dash. Beleza. Se ele tem reação, ele currou pra cá, ok. Ai, achei que ele ia loopar. Eu tomei até um sustinho, meu irmão. Uh! Aí tomou, miguinho. Noto de, velho. Ok. Cagaram pro cara lá do outro lado. Nem salvaram o bichinho, tadinho, velho. Tá agindo o bichinho, mano. Ai, linda, velho. Ok, mano. Eu vou enganchar aqui. Agora vamos salvar o cara lá. Vou tentar dar uma colher de chá pro cara lá. Coitado, né? Tipo, não salvaram ele, velho. Ela preferiu salvar o cara que tava aqui. Bom, agora tão os três lá. Eles vão reerguer a partida, que agora eles vão querer ficar se rilando. Mas eu já vou tentar voar lá. Não deixar eles se reerguerem. Mas eles só bora. Só bora, mano. Se rilaram, eu vou na colher. Ela que eu não fui ainda. Seria mais fácil se eu fosse... Alguém que já foi pro gancho e tal. Mas o quanto mais eu posso dificultar na partida é mais legal. Porque aí tem um desafio a mais, tá ligado? Então é interessante ver, né? Bom, agora vamos salvá-la ali. O outro vai salvar ela. E daí talvez eles se... Reergam, né, mano? Mas eu já consegui muito gancho, então... Tá bem perigosa a partida pra eles. Ah, caralho. Se eu soubesse, eu teria batido, mano. Fiz isso aqui pra ver se adiantava alguma coisa. Fingir que não vou. Ele tá aqui. Quase que eu não consigo pular a janela. Ok. Era bem óbvio que ele ia fazer isso. Então eu só ando pra trás e ele não consegue me atravessar. GG, mano. Ah, ele já foi uma vez pro gancho. Então é a segunda dele. Todo mundo já foi pro gancho. E caralho. Tá bugado, né? Ok. Bom, eu não tô vendo ninguém no barbecue. Então eles estão por aqui se rilando. Tão indo debaixo do gancho mesmo. Yip. Dei o dash. Eu vou nela de novo porque o cara ali já morre. Ela não... Cara, parecia que ela entrou no armário. Não tem dash hard, beleza? Vou pegar ela então. Ela vai ter DS e pá. Mas daí eu dou o dash nela depois. Ok, tem DS. Já come o DS dela já. Eu não queria ir naquele cara porque senão... Ele ia morrer e ia ser muito fácil a partida. Então eu preferi só... É. Eu poderia ter acertado ela, mas... Tentei dar o catch. Mas como o catch é bugado quando o cara tá assim, ele faz a mãozinha. Só que tipo, não adianta nada, tá ligado? Ok. Segundo enganchar a janela. Então demorou um pouquinho a pegar ela. Mas fomos até rápido até, véi. Tipo, por causa do DS que demorou um pouquinho mais. Mas ok. Agora os caras tão ali. Beleza. Tem um cara ali. Acabaram o gerador lá que tava 9 e 9. Tem um monte de gerador quase acabando. Mesmo fazendo a partida perfeita aqui, mano. Um monte de gente quase acabando. Esse cara já foi pro gancho. É a terceira dele. Eu vou tentar descontar a partida e não vou nele. O que eu vou fazer é voltar no gancho lá. Eu vou voltar no gancho, véi. Fude-se. Fude-se. Eu quero alguém que não morre no gancho. Eu quero distribuir bastante gancho, velho. O Ace já morre. Aquele TEP já morre. Quem é o outro, mano? É um David King. É o David King que eu quero. É o David King que eu quero. Acabaram o gerador lá em cima. Salvaram ela. Vamos ver se foi o David que salvou ela, mano. Vamos ver se foi o David King, velho. O David, mano. Eles correram pra check, mano. Não, foi o Ace. Bom, eu vou bater nela, então. Fude-se ela no chão pra ganhar um tempinho. Os caras quererem vir salvar ela. Daí não fazem gerador. Fichizada nele. Eu só vou derrubar ele, mas eu não vou matar ele. Beleza, já consegui a check. Perfeito. Derrubar pra eu conseguir uma pressãozinha de mapa, velho. Só bora. Perfeito. Perfeito, perfeito, velho. O dashzinho é muito bom, mano. Tu usa o dashzinho assim é perfeito, velho. O cara nunca espera. Bom, eu tô vendo o rastro aqui, então. Tem alguém aqui que eu não sou louco, mano. Eu estou vindo salvar ela, pode crer. Perfeito dash. Nunca que ela ia esperar isso. Foi muito rápido. Muito... No timing certinho. Bom, acabaram o gerador lá. Mas logo o David aqui não tá nem aparecendo. Esse cara aqui tá morto. Bom, agora chegou a hora que a gente vai matar geral, porque... Né? Três no chão. Não tem porquê mais dar chance, na real. Agora é sem piedade. Só bora, mano. Só bora pro extermínio, velho. Bom, um já foi. Agora eu vou tentar ir no David agora, mano. Tentar pelo menos matar umzinho. Eu não quero matar esse ace aqui, coitado. Porque... Tá, agora vamos dar uma chance normal nele, então. Demogorgo, ó. Oito stacks. Uso o dash pra chegar mais rápido. Esse ador é maravilhoso pra isso. Aqui é mindgame total. Dei uma travadinha ali. Eu sou uma lenda viva. Aqui dá pra dar aquele mindgame. Nice, minguinho. Já dei tua chance, né, mano? Já dei tua chance. Não tem nem como mais, velho. Beleza? Engancha ele. Vamos tentar ver o outro no barbecue agora, mano. É, vem. Bom, tem um cara ali. Tá, é o David que eu quero. A Cladest. Ela tá vindo pra lá. Eu vou no David, mano. Perfeito que eu consegui ouvir no barbecue, velho. Só bora. Eu tava correndo retão pra cá. Que ele tava noidinho. Então, ele não foi pra muito longe. Ele tá aqui, ó. Nice. Gerritizão. Ele vai... Vem pra cá. Toma. Perfeito, mano. Sabia que ele ia fazer isso. Ele não... Geralmente o pessoal não espera que eu vou recarregar tão rápido depois de downritch, tá ligado? Então, quando ele olha... Quando ele olha, eu já tô voando pra ele, tá ligado? Então, o cara nunca espera isso. Isso é muito bom, velho. De verdade. Bom, acho que é a segunda dele, né? Ele é o único que eu não morrer no gancho. Perfeito. Bom, agora a Claudete... Eu acho que ela vai entregar o jogo. Eu tô sentindo um cheiro de Claudete entregando o jogo. Eu vou te contar, hein? Eu acho que ele vai se matar. Mas pode ser que não também. Bom, eu vou vazar então. Com o meu dashzinho, que eu vou pra muito longe. Se eu estiver no lugar alto e usar o dash, eu vou embora, mano. Olha aqui, ó. Usa. Falou! Bom, ela salvou ele. Eu imaginei que ela fosse salvar, velho. Eu não queria ficar ali por perto, porque eu tava com medo dele se matar, tá ligado? Mas eu sabia que ela tava ali. Até por causa não apareceu no barbecue, né, mano? Vou seguir esse rastro aqui. Se for o dele ou o dela, whatever, mano. Eu só vou seguir um rastro. Só que ela usou um redão em mim e me humilhou. Eu fui humilhado, velho. Ok, uma lenda. Tá achando o quê? Tu tá sem aeroe ou eu, querido? Tu tá sem aeroe ou eu não me irrita não, hein? É a lenda, velho. Ela usou o redão. Ela foi e ficou agachadinha, gemendo, como se eu não fosse ouvir ela, né, velho? A mina é uma lenda. Ok, amiguinha. E morreu. E o cara tá lá, não se escondeu no barbecue. Só bora meter Chase nele, velho. Só bora. Vamos ver quanto tempo a gente consegue pegar ele. A não ser que a gente esteja lá. Bom. Vou checar pra ver se a Red não vai nascer aqui. Não tá aqui, não. Deixa eu esperar uns dois segundinhos e volta. Cadê a Red? Tá aqui. Ela realmente nasceu aqui? Eu não tinha visto. Carai, que viagem. Ele não ouviu ela. Carai, mano. Carai, velho. Eu ouvi ela abrindo, só que eu não tinha ouvido o barulho, velho. Porque o meu fone tá bugado. Ele tá muito baixo. Eu tenho que pegar um fone... Meu Deus. O cara virou parte do feno, velho. Não tem como, mano. Ele não ouviu a Red junto comigo, velho. Que perfeito, mano. Só bora. GG. Aquele ficou aqui. E aí, toma o último 10 da partida. É isso, mano. Deu pra entender direitinho como é que faz pra jogar com o Demogorgon. É assim, mano. E também tem os portais, né, velho. Aqui no próximo vídeo eu posso usar bastante os portais, tá ligado, mano? E aí vocês vão ver como é que a gameplay fica bem diferente, velho. GG, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Gameplayzinha de como eu realmente jogo com o Demogorgon, mas tem como usar ele de várias formas. Com outros addons, usando os portais. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer um videozinho com ele só usando os portais e os carai. Então, quem quiser aí, só fala nos comentários que eu trago um próximo vídeo com ele. Usando o portal de uma forma totalmente diferente, com uma gameplay totalmente diferente com ele. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Fim de Elohim